Agora eu vou cantar uma música do Titãs chamada Sérgio Castelo Que só causa amor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Docemos no castelo, me despeço e vou A pé até encontrar O caminho, o lugar do que eu sou Eu não quero mais morrer De olhos abertos no esquerdo do sol Eu não espero que um revólver tenha explodido Na minha festa se anunciou A terra ser devagar Mas o destino vaza E se você puder me olhar E se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar Eu cuidarei nele Eu vou cuidar Do seu jardim Eu vou cuidar Eu cuidarei muito bem nele Eu vou cuidar Eu vou cuidar Eu sei o lugar Do céu e do mar E de você e de mim Eu sei o lugar Eu não enxergo, mas espero que me agrague e me importe Eu não enxergo, mas espero que me agrague e me importe Eu não enxergo, mas espero que me agrague e me importe E se você quiser me achar E se você trouxer o celular Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar do seu chave Eu vou cuidar, eu cuidarei do seu rei dele Eu vou cuidar, eu cuidarei do seu chave Do céu e do mar E de você e de mim Eu vou cuidar, eu cuidar, eu cuidar, eu cuidar Eu vou cuidar, eu cuidar, eu cuidar, eu cuidar Obrigado